Mais de 870 cidades brasileiras podem deixar de existir. A ideia foi proposta em um pacote de medidas econômicas apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro como uma forma de enxugar os gastos. O objetivo é extinguir municípios considerados inviáveis financeiramente. Assim, se a cidade não for considerada sustentável, terá de se juntar à outra. Mas como isso vai funcionar e quais estados serão mais impactados com essa redução? A limpa das cidades é o tema desse Gazeta Notícias. A equipe econômica do governo colocou dois critérios para decidir se o município vai continuar ou não existindo. O primeiro é o número de pessoas que moram lá. A proposta determina que cidades com menos de 5 mil habitantes já entram nessa lista. Além disso, será levado em consideração a sustentabilidade econômica. Se a cidade tiver uma arrecadação inferior a 10% da receita total, será incorporada por outra maior. Para isso, serão usados dados do Censo de 2020 para fazer a linha de corte populacional e da Secretaria do Tesouro Nacional para analisar a viabilidade financeira. Só que a equipe de Paulo Guedes não informou quantas e nem quais cidades podem ser afetadas, o que deixa tudo muito nebuloso. Levando em conta apenas o número de habitantes, 1.257 municípios podem sumir do mapa por terem menos de 5 mil pessoas. Isso representa cerca de 22% das 5.570 cidades brasileiras. Só que, se analisarmos também o critério de sustentabilidade, esse número cai para 872. A região sudeste é a que pode ser mais impactada, com 275 cidades na mira de Paulo Guedes. A grande maioria delas se concentra em Minas Gerais. São 182 municípios que não atendem aos critérios impostos pelo governo e que podem ter que se fundir com outras cidades. Na região sul, a situação não é muito diferente. Levando em conta os dados atuais, 245 prefeituras poderiam fechar, sendo a maioria delas no Rio Grande do Sul. São 102 municípios gaúchos que podem acabar, contra 80 catarinenses e 63 no Paraná. O nordeste soma 203 cidades consideradas inviáveis. Paraíba e Piauí encabeçam a lista, com 66 e 65 municípios respectivamente. No centro-oeste e no norte, o número já é bem mais reduzido. Juntos, os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm 84 cidades sob o risco de sumir do mapa. No norte, são 65 municípios. Os únicos estados que escapariam da tesoura do Ministério da Economia são o Acre, Roraima e o Rio de Janeiro. Os municípios vão ter até o dia 30 de junho de 2023 para comprovar a sua sustentabilidade financeira. Caso não consigam, serão incorporadas por uma cidade vizinha com um índice melhor em janeiro de 2025. Cada uma dessas cidades pode englobar até outras três. A lista completa de municípios que podem desaparecer você encontra em nosso site. E se a sua cidade está na lista, conte para a gente aqui nos comentários e não deixe de conferir o avançar dessa proposta com a Gazeta do Povo.